Oi gente, hoje eu vim gravar um vlog pra vocês do meu primeiro dia de aula, eu e Luísa. Vamos pra aula amanhã, mas antes eu vou mostrar pra vocês a vista aqui do nosso apartamento. Um minuto. Olha, parece que a gente tá, sei lá, em Miami. Que alfa, doido. Lindo, né? É a prefeitura de Campinas. Enfim, gente, agora eu vou fazer meu chá e vou mostrar pra vocês. Comprei esse chá aqui de camomila, cidreira e maracujá. Nem sei se é bom, nunca tomei. Mas é pra eu, antes de eu dormir, pra me acalmar, sabe? Aí eu vou fazer. A gente vai acordar bem mais cedo pra poder pegar o lugar. E lá no ESAG vai funcionar assim. A gente tem aula de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São seis dias da semana. Três dias vão ser online e três dias presencial. Só que mesmo tendo aula online, a gente pode ir lá no cursinho. Porque tem as salas de estudo. A gente assiste por lá, pelo computador. Legal, né? Aí a gente vai pra lá, todos os dias da semana mesmo. Aí eu e a Luísa, a gente já cozinhou. Já jantamos. Vou fazer o chá e depois a Luísa vai fazer o dela também. Hoje é a eliminação da Carol Conká, do BBB. Ela nem saiu ainda, mas a gente tem certeza que vai ser ela. Só que eu não sei se eu vou aguentar assistir. Mas eu e a Luísa pretendemos assistir. É isso, gente. Eu vou mostrando a rotina. Quer dizer, eu vou tentar ao máximo gravar a aula lá. Mas vamos ver se eu consigo. Já cheguei do cursinho. Eu tô experimentando a blusa aqui que eu peguei hoje. Tem... Ai, atrás é lindo. Eu vou colocar uma foto pra vocês. Agora eu tô fazendo minha janta. A Luísa já tomou banho. Eu nem tomei banho ainda. Fazendo minha janta. E não deu pra eu filmar nada. Porque a gente tava meio perdida de primeiro dia de aula. Mas amanhã, depois, eu vou filmando pra vocês. Olha só. Vou mostrar, vou explicar como que funciona o material. Esse é o meu e esse é o da Luísa. Aí eu vou arrumando e vou mostrando. Eu peguei... Aqui tá os nossos horários. Aí eu peguei já. Esse é o caderno de aula. Que a gente usa durante a aula. Então tem aqui, por exemplo... Hoje a gente já usou. Aqui, literatura. Aí tem um prontuário, que é pra você fazer um resumo. E os exercícios que você faz durante a aula. E aí, durante a aula, você também usa o caderno de teoria. Por exemplo, esse de matemática. Que é só a teoria mesmo, tá vendo? Isso é durante a aula. Depois da aula, você usa esses cadernos aqui. Que são de estudos orientados. Tipo, a lista de exercícios que você tem que fazer depois da aula. Entendeu? Aí é só exercício. Aí tem de todas as matérias. Humanas. Matemática. Aí todo dia tem que arrumar a mochila, né? Aí é isso. Eu já peguei aqui pra arrumar. Pra levar. E a Luísa já vai pegar o dela também. Aí aqui ficou super prático. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é até às 5, mas mesmo assim eu tenho que levar um lanchinho. Eu vou levar uma banana, uns biscoitinhos e um suco. Aí eu corro lá minha blusa de frio, que lá dentro é super frio, mas aqui fora tá super calor. Minha carteira. É isso. Eu já cheguei em casa, mas eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando as minhas coisas. Eu tentei gravar lá no laboratório, mas é que são poucas pessoas que ficam lá e dá um pouco de vergonha de ficar gravando, sabe? Mas eu gravei um pouco. Ó, meu fichário como tá ficando. Esses foram os resumos que eu já fiz essa semana. Eu deixei tudo aqui na frente pra eu revisar no final da semana, dar uma lida. Hoje eu tive aula de matemática, potenciação e radiciação, que é a introdução de matemática 1, se eu não me engano. Aí eu fiz o meu resumo, ó. Que é um resumo que eu faço durante a aula, não é nada demais. Eu anoto o que a professora fala. E aí eu já fiz os exercícios lá no ESAG, ó. Durante a tarde, tá vendo? Fiz tudo. Quer dizer, não faço todos os exercícios, né? Tento fazer o... Tipo, o que eu mais consigo mesmo. Lá vai eu com os vlogs tudo bagunçado, né? Sempre assim. Hoje é segunda-feira. Eu comecei esse vlog na quarta, né? Que foi o dia que começou as minhas aulas, quarta passada. Hoje já, tipo, minhas aulas vai até sábado. Domingo eu descanso. E aí na segunda-feira volta tudo normal de novo. Claro, e hoje é segunda-feira. E eu não estou lá em Campinas. Por que eu não estou lá em Campinas? Eu decidi ficar essa semana aqui na minha casa. Não voltar lá pra Campinas por conta do meu avô. Ele tá com covid, ele tá internado, ele tá entubado e na UTI. Então, eu resolvi ficar aqui pra ficar com a minha família um pouco, assim. Ficar em casa, né? E eu tô estudando em casa essa semana. O que é bem triste, porque eu tinha... Porque lá no ESAG, gente, é um sorteio. Então, metade da semana, eles sorteiam. Enfim. Caído pra assistir a aula na sala de aula a semana toda. E eu tava super feliz e animada, porque eu ia ter uma semana normal de cursinho, como era nos velhos tempos, né? Mas eu acabei não indo, mas tudo bem. Não me importo. Tô aqui uniformizada, sentada vendo a aula pelo computador mesmo aqui em casa. Então, tá tudo certo. Coloquem o uniforme de vocês. Vocês podem definir o uniforme de vocês. Pega três blusas, três camisetas e duas calças e fala. Esse vai ser meu uniforme. Eu vou usar toda vez que eu for assistir aula. Falar pra vocês. É pras pessoas aí que estão estudando por conta, que não estão, tipo... Não tem um cronograma, que montaram o próprio cronograma de estudos, o próprio horário de estudos. Eu dou uma dica pra vocês que tem no ESAG e tá funcionando muito bem comigo e eu nunca tinha feito assim. Toda aula do ESAG tem um intervalo de cinco minutos entre as aulas. Então, isso é muito bom, gente. Eu tenho intervalo toda hora. Por exemplo, agora eu tô gravando essa parte pra vocês no intervalo da minha aula de física. O que eu achei perfeito, juro. É muito bom esses intervalos de cinco minutos. Descansa mesmo. Então, uma dica que eu dou pra vocês. Se vocês estão montando o próprio horário de vocês, façam isso de intervalos de cinco minutos. Mas, assim, tem que ser só cinco minutos, tá? Não pode emendar. Tem que ter disciplina. Cá estou eu, esperando a aula voltar. Eu tô estudando aqui na mesa do meu pai, que é cheia de fio. Vocês percebem? Eu não tenho muito espaço aqui porque tem a impressora dele, né? Aí eu tive que dar uma ajeitada aqui, mas tá tudo certo. Depois eu vou estudar lá embaixo, na mesa de jantar mesmo, que a mesa é grandona. E é, tô fazendo aqui resumo. Hoje a primeira aula foi Física 1. E é a introdução, né? Vetores. É a introdução de cinemática. Muito gostoso. Aí eu tô fazendo resumo de tudo, porque eu não funciono se eu não fizer resumo. E é isso. Agora tô esperando voltar. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar atrás da minha blusa. A parte das costas. Olha que linda. Tem um coração escrito I Love Mad. Muito fofa, né? E aí tem um estetoscópio pendurado na blusa. Eu achei linda, gente. Bom dia. Aqui estou mais um dia. Já nem tirei o pijama, gente. Ai, eu vou tirar já. Já assisti a primeira aula, que foi de gramática. E a segunda aula também, né? Porque são duas aulas seguidas de cada matéria. O que deixa bem mais produtivo. Agora eu tô no meu intervalo de cinco minutos. Eu tava aqui pensando. Eu sempre faço... Eu fico pensando sobre o título do meu vlog. Quando eu tô fazendo vlog, sabe? Tô pensando que título eu vou colocar. Acho que eu vou colocar uma semana conturbada. Ou primeira semana de aula conturbada. Porque olha só, gente. É muito difícil. Eu tava tendo minha vida lá em Campinas. Super feliz. Indo pro cursinho. Morando com a minha amiga. Tava super bom ir pro cursinho presencial. Aconteceu tudo isso. Agora a gente tá passando por uma situação difícil. Com o meu avô internado com Covid. A nossa cidade aqui em Mojiguassu. Tá tipo... É... Assim, tá um caos. Tá tentando entrar em lockdown. Porque não tem mais vaga na UTI. As pessoas não tão mais respeitando a quarentena. Aí fica um pouco difícil, né? Porque isso afeta a vida de todo mundo. Eu tô aqui, gente. Vou falar pra vocês. Eu detesto gramática. Detesto mesmo. Juro. Acho que é uma das matérias que eu menos gosto. Mas eu... Assim, algumas eu até gosto. Tipo, essa introdução. Morfologia. Eu gosto, sabe? Só que chega uma parte de gramática que não me desce. E ano passado eu negligenciei muito gramática. Tipo, eu não vi quase nenhuma aula. Porque no Enem não cai muito gramática. Cai mais interpretação de texto. Então, não tinha necessidade de eu ficar estudando muito. Então, eu dei uma boa negligenciada. Aí, esse ano, eu prometi pra mim mesma que eu vou estudar gramática. Vou prestar atenção nas aulas. Vou fazer resumo. Porque tem outros vestibulares que precisam de gramática, né? Tipo a Unesp. Minhas aulas acabaram. Agora eu tô aqui esperando o almoço ficar pronto. E, gente, é o seguinte. Lá no ISAG... Olha como eu tô com espinha. Por causa de usar máscara. Lá no ISAG tem uma aula de inglês por semana que dura duas horas. Só que eu não vou assistir. Porque ninguém assiste. O pessoal falou que não costuma assistir. Então, eu vou ficar fazendo os exercícios. Eu vou mostrar a apostila pra vocês. E aí, eu vou ficar fazendo os exercícios de inglês da apostila mesmo. Ó, gente. Gente, é... Essa daqui, ela é bem grossinha, ó. Ela é linda. Aqui atrás também, ó. Linda, linda. Tipo a teoria, assim, e tal. E aí, depois tem os exercícios. E tem vários exercícios em cada aula. Então, ao invés de eu assistir a aula, eu mesma vou ler a teoria e vou fazer os exercícios pra treinar, né? Porque é mais treino mesmo. Aí, ó. Isso é tudo de uma aula. Aí, aqui já é a próxima aula. Aula dois. E antes, eu não sei se vocês lembram, mas eu fazia aula de inglês particular aqui na minha cidade, né? Só que como eu não vou ficar aqui, tipo, essa semana eu tô aqui, mas semana que vem não. Aí, eu parei com a aula. Vou estudar por conta esse ano. Ó, comecei a estudar inglês sozinha. Vou mostrar pra vocês. Aqui no meu livro, tem uns textos pra traduzir. Tá vendo? Aí, tem o vocabulário. Antes das questões. Aí, eu tô traduzindo o texto. Tem que ter muita paciência pra traduzir, gente. As palavras que você não lembra ou não sabe, você tem que ir grifando, tem que ir pesquisando no tradutor, encaixando na frase. E depois eu vou pros exercícios. Mas isso tem que ter paciência mesmo. Já falei pra vocês que traduzir texto é muito bom. Pode pesquisar qualquer texto no Google. É ótimo. Vim terminar o vlog com vocês dizendo que Campinas também decretou lockdown. Então, eu não vou mais ter aula presencial. Foram duas semanas de aula presencial só. Então, eu vou continuar gravando os vlogs pra vocês, mas vou gravando em casa, gente. Vai ter que ser assim fazer o quê? Espero que vocês tenham gostado do vlog. Tô aqui procurando alguma coisa pra eu comer, que eu tô no intervalo da minha aula. Se vocês gostaram, clique no gostei, se inscreva no canal e compartilhe no vídeo. Um beijo e até o próximo.